e cuida negada do meu canal raiz do sertão negada as cor de deus é maravilha demais da conta viu é tudo bem feito olha olha a cobra mesmo ali ó cobra se pode dar cor dos pau a cobra pau no meio dos pau a bicha é tão do jeito que ali ó aqui nessas plantas aqui os passarinhos vem os vim vim beija-flor pra polonizar né tirar chupar o melzinho que tem elas dali aí a cobra se põe mesmo ali vocês estão vendo eu vou encostar lá que é pra dizer que eu tô mentindo aí a bicha aqui meu amigo aqui às vezes o pobre do passarinho senta nela mesmo é uma cobra tô dizendo a você que é uma cobra agora cadê a cabeça dessa bexiga pelo ó pia e fica bem quietinho onde você quer não cobra aí ó e aí ela fica bem quietinho aí o passarinho vem e ela vem ali pertinho da flor cadê a flor bem ali ó que é para o passarinho sentar ali aqui e ela dá o bote por trás a bicha inteligente da bexiga tu é doido é grande um tá quase um metro aqui onde ela tá mesmo aqui é perigoso até ter outra aqui não sei se é o marido se eu triscar nela aqui aqui para ver e fui que chuste e fui a bicha rápida da porra sumiu e hoje já era não tem mais nem quem acha aí da cor dos pau e olha no mesmo lugarzinho aqui ó tá vendo a cobra tava bem ali é porque eu eu acabo não tu é doido é na mesma planta aqui que tava a cobra é para quem tá aqui também ó tá vendo ali ó bem verdinho a carinha dela aí ó deixa eu ver se dá para filmar direitinho aqui ó ó e olha a cabeça dele ali tá vendo o camaleãozinho bem verdinho é mas rapaz tu acha eu pegar no rabo dela ó ó o rabo dela aqui deixa eu pegar para ver e peguei e é oi correu o bocadinho